Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Esther e hoje eu trouxe um conteúdo muito legal para vocês que é movimentos básicos de lettering e marca-texto Então se você já gostou desse conteúdo e caiu no nosso canal de paraquedas já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal Amor por Papelaria com Esther e Débora ativando o sininho das notificações porque toda vez que a gente manda vídeo aqui no nosso canal você sempre ficará ligadinho e ligadinha e não perderá nenhum dos nossos conteúdos e já compartilha com todos os seus amigos que é de extrema importância e agora sim, vamos para o vídeo! Então meus amores, como vocês podem ver aí no vídeo hoje nós iremos treinar alguns movimentos básicos para lettering e para marca-texto e hoje eu irei utilizar esse marca-texto da Estabilo Boss original Rosa Forte e essa brush pen da Faber-Castell roxo e meus amores, a ponta dessa brush pen da Faber-Castell é super fininha eu amo ponta fininha para fazer meus títulos e isso aí é perfeito, gente e não ser aquele borrado porque eu já treinei esses movimentos básicos e eu tenho certeza que se você treinar esses movimentos você já estará craque fazendo seus títulos sem borrar agora pessoal, a ponta do Estabilo meu marca-texto a maioria, gente, é tudo desse formato, ó mas a pigmentação deles são maravilhosas então vale a pena você tentar fazer esses movimentos e o primeiro movimento vamos fazer com lettering que vai ser o invertido vamos subir fino e descer grosso como eu irei mostrar a vocês agora aqui você sobe fino e desce grosso a pigmentação dessa brush pen é maravilhosa não adianta você tentar fazer um título com a ponta de uma brush pen estragada pega uma brush pen que tem uma ponta mais fininha como essa, assim e mais mole pra você conseguir fazer o seu título de forma mais fácil agora, meus amores para os movimentos básicos do marca-texto o invertido do marca-texto você vai ter que também inverter o marca-texto ele não fica assim você vai ter que virar essa ponta de baixo e você vai segurar dessa maneira pra fazer o seu título e virar porque a forma do marca-texto é super diferente do brush pen que o brush pen você consegue virar normalmente só que no marca-texto você tem que ter uma técnica pra poder virar e não borrar o seu título vou mostrar um exemplo para vocês você faz a mesma coisa do brush pen sobe fino e desce grosso no momento que você estiver treinando, pessoal não precisa ser totalmente perfeito aqui é só pra você ter uma base de como você faz os movimentos básicos agora, os movimentos básicos do lettering nós vamos fazer quase a mesma coisa do invertido só que em forma de triângulo nós vamos subir fino e descer grosso é quase a mesma forma do invertido só que você só vai fazer assim e virar igual um triângulo já os movimentos básicos do marca-texto com triângulo ele já faz subir fino e desce grosso assim vocês vão ver agora como eu vou fazer você vai subir fino mesmo a ponta pra baixo pra baixo desce grosso sobe fino e desce grosso e meus amores agora o outro movimento básico também vamos fazer de O eu vou fazer aqui o O você pode fazer dessa forma desce fino sobe grosso desce fino você pode fazer assim você pode fazer também sobe fininho desce grosso sobe fininho e também tem o U dessa forma, pessoal você vai ou tem o A também que você faz assim tem essas maneiras agora os movimentos básicos eu uso marca-texto com O é assim você vou fazer primeiro desce fino desce fino sobe grosso desce fino agora eu vou fazer desce grosso sobe fino e também o U ou também o A então meus amores esses foram os movimentos básicos de hoje de lettering e marca-texto se quiser dê um print na tela e treine então meus amores esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo desses movimentos básicos de lettering e marca-texto se você já gostou deixa o seu like se inscreva no nosso canal ativa o sininho e as notificações porque toda vez que a gente mandar vídeo novo aqui no nosso canal você sempre ficará ligadinho ligadinho aos nossos vídeos e não perderá nenhum dos nossos conteúdos beleza e já compartilha com todos os seus amigos que eles têm importância então é isso meus amores um mega beijo no seu coração tchau tchau Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau 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 tchau